Silêncio atento Abre o caderno e a folha branca em frente faz-me um sorriso e um convite mudo. Para que eu escreva nela o que se sente, quando a gente está só e senta tudo. Eu noto nesta minha confidente uma atenção igual à de um alguém com quem eu conversava antigamente. E este Silêncio atento é minha mãe. Falámos num minuto várias horas e a folha já tem lágrimas, tu choras, tal como eu de entrenecimento. Mas numa dor estranha de momento, deixo na folha branca o pensamento de que é em mim, não nela, que tu moras. Abre o caderno e a folha branca o pensamento de que é em mim, não nela, que tu moras.